Música Galera, hora de um comparativo de performance de processadores aqui no Adrenaline. Nós vamos pôr em ação as melhores CPUs que nós temos por aqui. Então estamos falando de modelos com muitos núcleos e muitos threads. Primeiro é importante destacar que o foco desses processadores não são os games. Nós já temos aí testes em outras aplicações profissionais, outros comparativos em softwares que nem Blender, edição de vídeo e tudo mais. Mas nós vamos colocar esses carinhas como o Ryzen Threadripper 2990WX, 2950X e também o Core i9-7900X para ver como eles vão se sair rodando games. Mas para quem quer ver, vai ter uma plataforma aí que vai servir tanto para trabalhar quanto para jogar e também para a gente ver qual é o desempenho que essas plataformas mais entusiastas entregam para o cara que está pensando em gastar o máximo no seu PC gamer. Nosso comparativo então vai contar com os dois modelos novos aí. Ryzen Threadripper, o 2990WX, aquele modelo com 32 núcleos e 64 threads e também vamos ter em ação o 2950X. Para o comparativo entra em ação também o 1950X para mostrar a performance do Threadripper mais potente da primeira geração e o Core i9-7900X que é o modelo Intel que nós temos aqui com a maior quantidade de núcleos e threads. Ele é um processador de 10 núcleos e 20 threads. No nosso comparativo ainda não havia chegado as RTX. Então por enquanto os nossos testes de processador não foram atualizados para usar RTX 2080 Ti. Por isso que quem entra em ação é aquela placa ali atrás, aquele sisteminha, aquela bancadinha ali atrás de mim que é o modelo GTX 1080 Ti Extreme Edition aí da Gigabyte, uma das placas mais potentes com o chip 1080 Ti. E ao longo dos nossos testes, boa parte do tempo ela não vai chegar a bater 100%. Nós fizemos essa bateria de teste em Full HD, qualidade ultra, então para uma 1080 Ti isso é leve. Nós vamos empurrar ao limite dos processadores. Muitas das vezes, o gargalo do nosso sistema vai ser a capacidade das CPUs em trabalhar para gerar novos quadros. Nós fizemos aí teste com 5 games, são 4 em Directs 11, nós temos aí Witcher 3, Assassin's Creed Origins, nós temos também GTA V e Battlefield 1, que apesar de ter uma versão em Directs 12, ele roda de forma bem mais estável em Directs 11. E nós temos um teste em Directs 12 que é o The Division. Falando um pouco das nossas impressões. A primeira é que esse tipo de produto não vale muito a pena para quem está pensando somente em jogar. Nós temos uma contagem altíssima de quadros ao longo dos testes, mas esses resultados não são muito diferentes dos processadores high-end para público geral. Falando aí, por exemplo, de um Core i7-8700K ou um Ryzen 7-2700. Esses processadores vão entregar uma taxa de quadros parecida com a desses modelos aqui, mas custando a metade ou às vezes até menos. Agora, olhando só entre eles, nós temos uma evolução da primeira para a segunda geração Threadripper. Vocês vão ver o 2950X entregando um pouco mais de quadros que o 1950X ao longo dos testes, mostrando aí que um pouquinho mais de frequência que a segunda geração entrega ajuda bastante nos games. E o 2990WX apresenta resultados aceitáveis. Nós tivemos, quando saiu a análise dele, resultados bastante ruins em alguns jogos, principalmente por causa dessa grande quantidade de núcleos e threads dele. Alguns games não lidaram muito bem com isso. Só que desde o lançamento do 2990WX até agora, nós tivemos um update muito importante de driver para as placas GTX. E esse update trouxe aí uma configuração para usar melhor o 2990WX. O resultado foi que o driver identifica os núcleos que têm acesso rápido à memória, porque no Threadripper 2990WX metade dos núcleos não tem acesso direto à memória RAM. E o driver joga mais carga de trabalho em cima desses núcleos que têm acesso direto à memória RAM. E isso é muito importante para alguns games. Nós tivemos saltos de desempenho do 2990WX em algumas situações. Você pode ver aí um comparativo, como ele estava rodando antes e como ele passou a rodar com o update de driver. Outra opção, que ainda é válida, é você desabilitar metade do chip. Você pode pegar o 2990WX, entrar lá no Ryzen Master e usar ele no modo 1.5. Daí ele tira metade dos núcleos que não tem acesso. Só que isso é meio chato, porque você precisa reiniciar o PC toda vez que você quer fazer essa alteração. Então é bom o update do driver da NVIDIA conseguir fazer um uso melhor do 2990WX e não forçar o usuário a ter que ficar reiniciando o PC ou para usar todos os núcleos quando vai trabalhar ou usar só metade deles quando vai jogar. Já ficou mais intuitivo agora que ele já, por conta, faz o uso mais adequado do 2990WX. Olhando cada um dos testes, nós temos aí no SACI Script Origins, nós temos um grande equilíbrio entre AMD e Intel. Nós temos só um resultado ruim do 2990WX em que, mesmo com o novo driver, continuaram os stutterings. Então ele não conseguiu fazer um uso eficiente dos 32 núcleos. Olhando outro teste que também tivemos equilíbrio bom, The Division DirectX 12 teve um equilíbrio grande entre os modelos. Nós tivemos basicamente a mesma taxa de quadros. E olhando outros testes, nós já começamos a ver diferenças. GTA é um game que depende muito de latências, de memórias e frequências mais altas. Então a Intel apresentou uma vantagem sobre AMD nesse teste. Mas ainda assim, todos os processadores apresentaram uma taxa de quadros muito alta. E o 2990WX melhorou muito, principalmente comparado com o que ele estava rodando antes do update do driver, que ele realmente estava rodando com sérios problemas de desempenho. Outro game que teve uma vantagem para a Intel foi o Witcher, que atingiu taxas de quadros mais altos. Mas é interessante perceber que ele também foi bem mais instável. Quando a gente olha os 1% e 0.1%, nós temos alguns processadores da AMD se saindo melhor. Apesar de a média ser mais baixa, a estabilidade é melhor no modelo Ryzen. E é legal destacar que se você está pensando em jogar e você quer um processador de alto desempenho, a opção mais interessante do lineup Threadripper continua sendo o 2950X. Então, apesar de nós agora termos um modelo com 32 núcleos, o modelo com 16 núcleos é o que é o mais competente em games. Ele entrega um desempenho muito bom ao longo de toda a nossa bateria de testes. E vocês também podem conferir na análise, vai ver que ele também tem um bom desempenho para aplicações profissionais. Então, se você está querendo atacar nesses dois frontes, o 2950X parece um produto mais equilibrado que o 2990WX. Que apesar de ter alguns dos resultados mais impressionantes em alguns benchmarks e algumas aplicações profissionais, às vezes sofre um pouquinho por conta da sua arquitetura ser um pouco mais complexa e às vezes não roda tão bem em alguns testes. Outra coisa que é legal de observar é que, depois do update do driver da NVIDIA, esse salto de desempenho do 2990WX mostra que dá para acreditar que é muito possível que a gente veja no futuro outros softwares ganhando atualizações, justamente para um uso melhor dos 32 núcleos desse processador e a gente passe a ter ganhos de desempenho a longo prazo. Então, vamos ver o quanto as desenvolvedoras de softwares, de sistema operacional, o quanto elas vão adaptando seus programas a essa besta de 32 núcleos e 64 threads. É possível que a gente veja outras evoluções no futuro e ele ganhe ainda mais desempenho em alguns aplicativos. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os nossos comparativos para vocês verem cada um dos testes, como cada processador se saiu. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Bom, galera, sem mais delongas, eu vou deixar aí na tela rodando todos os seus programas. Antes, eles se derrotam e lutaram com os vizinhos. Agora que Medina Moon está aqui, eles estão desligados. Todos os moradores vão te matar. Olá! Eles estão desligados. Esse é um nome da Forna. Bom! Pega-se. Ah! Não! Tchau, tchau. 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 Tchau.